Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do consórcio descomplicado eu sou a Liliane vocês já me conhecem estamos juntos algum tempo e hoje eu recebo o rômel da armifor uma empresa de alfaiataria lindíssima e exclusiva aqui de Caxias do Sul seja muito bem-vindo rômel obrigado obrigado pelo convite obrigado pela honra de poder bater um papo nessa mesa bem bacana estamos aqui para debruçar e sobre esse universo de consórcio universo da comunicação universo da moda universo da indústria do comportamento do comportamento exatamente e me conta porque tu foi meu colega de banco né isso aí como é que tu veio para o Rio Grande do Sul que tu não é daqui pelo teu sotaque não sou e como é que tu veio parar no mundo da moda vamos lá vou tentar resumir que eu sou meio prolixo então eu vim transferido do banco trabalhava no banco lá em salvador aí conheci a minha esposa e vim transferido para cá legal é de salvador mesmo salvador sóterapolitano baiano da gema tá aí o acarajé que a gente tava esperando não veio hoje a gente pode fazer um novo episódio a gente faz aqui tudo a gente faz um ótimo é disso que a gente gosta né pessoal é isso aí então eu vi transferido para cá por conta da minha noiva na época né somos casados duas filhas e eu moro aqui em Caxias do Sul passei minha carreira vou fazer 16 anos aqui em Caxias e no passei 11 anos no mercado financeiro no banco e depois a gente decidiu empreender e criar armful que é uma marca de roupa de roupa masculina uma alfaiataria focada em em alfaiataria então aí e me conta todo mundo deve te pedir isso e o pessoal lá de casa deve estar se perguntando isso também tu te adaptou com frio mas foi algo não não tive problema com frio porque hoje esse episódio vai ao ar alguns daqui a gente tem alguns dias né é um dia de serração tá fresquinho fresquinho já elegante né eu vejo que tu posta as coisas assim né tudo tem um porquê né tudo tem um porquê tudo tem um propósito tudo tem um propósito né assim como consórcio todo mundo faz um consórcio com um propósito e aí eu já vou lançar aqui uma ideia que a gente poderia fazer uma um consórcio conta com o objetivo de comprar roupa ou seja imagina lá uma cartinha de consórcio de vai lá sei lá vou dar um exemplo aqui 10 mil por ano fantástico e aí tu pode converter em roupas para tua família tua esposa teus filhos claro por até porque a moda ela é cíclica né isso aí bom bom você ter falado que moda é cíclica mas alfaiataria não olha ali ó sacada hein entendeu sacada olha olha a dica pessoal peguem peguem a dica peguem o visu como diz né pega a visão pega a visão né a moda ela é passageira né hora tem a moda da saia curta hora tem a moda da saia né midi comprida sei lá como é que fala aí tinha a boca de sino na década de 70 e depois veio a calça skinny aí tá voltando as largas então a moda ela tem um ciclo porque a indústria texto a indústria da roupa a nossa indústria é a indústria que ela precisa dessa criação de renovar criação de tendência e para tá sempre vendendo no mercado né só que a alfaiataria não é assim alfaiataria é eterna não existe moda para alfaiataria é clássico é atemporal o o paletó hoje o blazer vamos dizer o paletó ele tem o mesmo corte da década de 20 e muda alguma nuance muda algum detalhe mas o corte é o mesmo até porque hoje a gente vê né entrando muito pontualmente me corrija se estou errada mas está entrando em alto agora a risca de giz que foi um clássico e é é um eterno clássico na verdade mas ela está entrando em voga agora né é verdade que na alfaiataria risca de giz na nossa visão ela nunca saiu da cena tá ela só teve um é que o brasileiro sobretudo o homem brasileiro é a ele é um tratante da roupa da indústria da moda ou da indústria da roupa o homem brasileiro é uma espécie em desenvolvimento em né ele é um um ser em aprendizado diferente do homem europeu que já se permite já tá mais aderente na cultura local na cultura italiana cultura inglesa então ele é por natureza ele é a gente falava isso é um lado bem vestido exatamente não entanto que quando a gente vai para a Europa né eu fui a Portugal já lá tu vê os homens usando lenço é uma coisa que é a não ser o gaúcho que usa o lenço vermelho né ou de uma outra cor mas enfim mas a aqui não tem essa moda do homem usar a mulher sim nós usamos nós fizemos uma florzinha e tal mas o homem para usar um acessório eu te vejo agora por exemplo com um anel no anelar não é anelar é o dedo mindinho né que chama então a tesourinha que é da alfaiataria da alfaiataria mas a pulseirinha então é ela dá um charme né ver se pouco isso em homens brasileiros aqui né é mas como lá fora entretanto a gente percebe um movimento favorável favorável o homem tá mudando a o comportamento do homem mudou muito nos últimos anos os preconceitos também meio que se diminuiu não é graças a deus sem dúvida a pessoa tem que ser livre para usar aquilo que ela se sente à vontade em expressar até porque a roupa é uma ferramenta de comunicação muito forte né muito forte para a fazer alguns objetivos na vida exato sem dúvida né a gente falava aqui no debate antes e negócio nem casa então assim porque que as pessoas querem se vestir bem porque elas investem tanto em roupa algumas pessoas investem muito em roupa outras menos a roupa ela ela quando tu se veste a gente vou falar um pouco desculpa aqui me atrapalhei mas eu vou falar uma questão aqui que a gente costuma as pessoas falam ah tu você tem o negócio de vocês é da moda na se trabalha na indústria da moda aí eu falo aí a gente brinca né mas que no fundo tem uma verdade eu não trabalho na indústria da moda eu trabalho na indústria da autoestima do entretenimento na indústria do bem-estar olha ali pessoal pega a visão aqui com o romeu entendeu trabalha onde nós trabalhamos na indústria do bem-estar na indústria da autoestima do entretenimento porque a roupa ela te projeta para sempre para algum lugar talvez aquele lugar que tu queira estar exatamente mas tu ainda não está mas ainda tu não está tipo é igual consórcio quando tu compra uma carta de consórcio vamos fechar aquela a nossa carta que a gente vai fechar daqui a pouquinho sem dúvida tu compra uma visão de futuro a roupa é igual cara vamos lá você vai quer se reposicionar reposicionar tua comunicação visual perfeito vamos eu vou vamos fazer um exemplo exemplo prático hoje eu sou uma auxiliar de escritório e eu quero me posicionar para atender clientes de alto padrão eu me formei em advocacia quero ser uma advogada alto padrão sem dúvida se comportar como como uma advogada de alto padrão primeiro tem que ter respeito consigo mesmo de poder colocar uma roupa adequada ao teu objetivo não é isso exatamente colocar uma roupa adequada seu objetivo tu vai usar o laser vai diminuir os decotes tu vai colocar as saias mais longas abaixo do joelho porque uma mulher que quer se dar um exemplo né eu tenho três mulheres em casa e tenho substância para falar isso exatamente uma mulher que quer se comunicar né a ter negócios e se relacionar do ponto de vista de negócios com a alta renda ela tem que se projetar com a como algo de alta renda sobretudo porque não é só isso é só aquilo que se transmite né uma mulher elegante ela transmite autoridade conhecimento clareza sabedoria né né respeito tem todo tem toda uma questão por trás assim como homem né exato eu acredito muito nisso que a roupa ela nos projeta para um lugar que talvez eu não esteja ainda mas eu possa estar assim como o consórcio ele eu compro eu tô comprando algo que eu quero para o futuro de forma organizada e planejada a roupa é assim entende é a mesma coisa ah eu vou lá e eu tenho um evento eu tenho lá uma formatura para ir eu tô me planejando agora e eu quero me portar bem naquela formatura eu quero tá com blazer eu quero tá bem posicionado é o cliente às vezes me pergunta a gente faz muita composição para clientes que vão para eventos tá é bem comum na nossa na nossa operação no nosso dia a dia e o cliente barromel o dave o simon ele pergunta para gurizada que eu como como é que eu posso ir nesse evento aí a gente pergunta eles acham assim nossa ninguém nunca me fez essa pergunta eles a gente pergunta onde é o evento quando é o evento que horas é o evento como é que é o evento 500 pessoas vão estar no evento aí o cara eu nunca fui numa loja me perguntou isso alguém me perguntou isso normalmente dizem camisa qual o tamanho aqui cor o senhor imagina isso ah então tá é tá aqui três modelos vamos provar e acabou história isso aí então eu a gente faz essa sondagem de forma genuína para entender é o primeiro onde é que ele vai estar como ele vai estar e aí outra pergunta como você quer se comunicar o que é que tu quer imprimir com esse visual exatamente seriedade é respeito é um ar mais night mais sexo pode ser também não tem problema então porque ele quer imprimir de comunicação né sim tudo depende da da intenção da intenção dele assim como consórcio tudo me linka essa questão do consórcio eu tenho um planejamento eu quero comprar uma casa casa tu quer comprar quanto ela vale aonde tu vai comprar quando tu pode pagar quanto tu vai é a mesma coisa roupa não planejamento exatamente para ti obter sucesso e chegar lá sem dúvida né e atingir o seu objetivo naquele dia naquela festa naquele evento naquela convenção naquela formatura tu sabe que tem uma série que que eu ainda assisto porque claro temos filhas da mesma idade e nem sempre somos donos da nossa própria televisão né é verdade fica a dica aí para quem tiver pensando em ter bebê né a gente deixa de ser dono da nossa própria televisão por alguns anos é verdade mas é eu assisto a série suíte e o ator principal ele inicia a série dizendo te posicione como tu quer ser respeitado isso aí te coloque como tal ele pega o menininho lá que chega lá o estagiário com a camisa amassada e tal e ele não não é assim tu vai botar essa camisa este terno com estes sapatos e agora tu vai entrar no escritório e as pessoas vão te respeitar de diferente totalmente se tu colocar colocar duas fotos uma foto minha com a calça jeans toda rasgada um tênis e uma camiseta esse é o romeu versão 1 e o romeu versão 2 o romeu de traje de terno gravata e aí você põe assim ó cara é consultor de negócio tu contrataria quem esse da foto 1 da foto 2 pronto né sem dúvida e outra que eu falo muito sobre isso que é uma visão nossa e minha sobretudo você se veste bem para seus filhos sim sim a sua família para sua esposa ou para seu marido né e assim a vida né cara eu vai sair com a família te posiciona bacana usufrua sem dúvida e aí as pessoas olham nossa família tá sempre arrumada cara se veste para o outro não é só para sim eu faço brinco nós somos amigos pessoais e isso é muito bacana porque temos um conhecimento de familiar né e quando eu acabo me vestindo bem para sair eu acho lindo de ver o Felipe Nossa ele chega assim ele diz é porque essa é minha mulher e ele se se posiciona diferente ele se impõe diferente e ele acaba se vestindo também da mesma forma sem dúvida é tão bonito de ver porque assim é a cumplicidade acontecendo em família e aí já as crianças já vão na mesma onda e tal e a gente já começa a pulverizar isso é muito louco né muito bacana fala muito louco de falar muito louco meu pai tem um apelido Luiz Maniquim tá teu pai meu pai o apelido dele é Luiz Maniquim que naquela época então foi por isso que tu caiu no setor da moda pode ser não sei tem alguma coisa ligada ele naquela época chamava-se Maniquim né não era modelo aham fulano é Maniquim Maniquim ele sempre tava com lencinho no paletó tava sempre arrumado e tal e a gente pega essa o fruto não cai longe do né do como chama lá o fruto não cai longe do pé né do pé isso aí e aí eu eu lembro que eles saíam minha meus pais iam sair à noite e aí minha mãe se arrumava meu pai se arrumava e eles passavam nos nossos quartos lá em Salvador para mostrar a roupa aí meu filho que que você acha como é que eu tô ai que amor era assim tô bem minha mãe falava ela se vestia toda bonitona e vocês acham como é que tô bem vestida e ela passava nos nossos quartos para cada um fazer uma avaliação da roupa vai para dizer a essa camisa não é sim o calçado talvez não ó que demais tu sabe que lá em casa na minha época de solteira quando eu saía a eu passava pela mãe né o pai nem tanto ele ele é mais reservado mas amanhã ela dizia hoje tu vai arrumar namorado mesmo casada depois né Claro isso virou uma piada dentro de casa mas hoje tu tá para arrumar namorado né tu quer arrumar um namorado hoje tá para te ver como é sempre a referência por mais que a gente esteja se sentindo bem mas é sempre o olhar do outro então é importante a gente se posicionar bem porque tem um estudo que diz que a pessoa tinha assim quando tu chega no lugar a pessoa ela já imprime já tem uma avaliação uma impressão uma impressão em menos de 30 segundos né então olha como é importante para quem tá do outro lado da telinha se posicionar conforme a sua seu cargo sua posição seu trabalho enfim né não entendo que um vamos eu vou usar um exemplo aqui eu adoro exemplo porque eu acho que como a gente tem as crianças em casa humaniza né traz proximidade mas um médico talvez não muito bem adequado com roupas adequadas meio surfista nada contra logicamente mas ele não tá com a peça certa para o lugar certo né respeito todos merecemos independente do da posição né aqui nós falamos de obter mais sucesso mais prosperidade né ou atingir seus objetivos né com a de acordo com aquilo que tu acredita acredita ser importante 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 exatamente tem lá hoje tem lá o pessoal de tecnologia por exemplo galera de tecnologia são mais low profile a galera né exato os jeans camiseta o marx ukeberg o steve jobs era assim então tem essa é é uma área que a galera é mais totalmente de boa solta eles são desprendidos de qualquer posição mas eu acho que é a personalidade de cada um aceitar a sua personalidade né é isso que eu ia falar é a eu tava maquinetando aqui um negócio para falar e tu veio com a palavra personalidade é o seguinte é existem lá e tem consultores de moda consultores de visagismo consultores de imagem quis é esse pessoal ajuda muito a sobretudo aquelas pessoas que estão em descoberta mesmo né que quer como ela quer se imprimir o que como ela quer se comunicar é sobretudo mais ainda os homens são mais preconceituosos e tal natural ajudam a desmistificar um montão de coisa é ainda assim a gente que tem a arm for lá e que dá nosso trabalho é muito forte em consultoria o atendimento é uma consultoria não é a gente sempre busca entender a personalidade de cada um para poder recomendar melhor a melhor peça a melhor forma de vestir tá e a gente sempre se preocupa para entender a resposta a personalidade da pessoa porque não adianta viu romeu falar qualquer coisa pra lili ou para o felipe cara fazer isso vai vestir assim assim assado vai assim que tu vai arrasar vai detonar só que não é da personalidade dele vai ter engessado aquilo que eu tô então não faz sentido então é muito é muito melhor você você ser um cara de boa começar com peças pontuais e se adere ao teu jeito de ser e aos poucos fazendo essa transição ou mudança do que tu dá aquele tiro do nada o cara apareceu louco louco então assim tem que entender a personalidade do outro para poder recomendar melhor para poder atender melhor a expectativa do outro até porque a moda ela vem para além de te posicionar para te deixar muito bem e te deixando muito bem tu serás mais produtivo consequentemente isso é um é uma roda que inicia um giro e não para nunca mais não não para e a capacidade de a autoridade por exemplo tu transmite uma autoridade a depender da forma como tu se veste exato autoridade respeito e segurança eu posso falar várias palavras aqui que a pessoa bem vestida pode transmitir e aí e os objetivos que você tem exato e deixa eu te pedir uma coisinha romeu que eu acho que é importante e eu gosto muito tu sabe o quanto eu considero a tua opinião e ela é extremamente relevante tu tem um perfil no no instagram que ele é muito acessado tem uma relevância bem grande aqui na região tanto a da tua empresa quanto o teu pessoal o meu menos né mas é natural que o pessoal seja menos né até porque o teu negócio é moda né então assim tu foca no negócio sem dúvida qual que é a tua opinião e eu quero de forma muito sincera quanto ao uniforme né tu veja que eu estou de uniforme e a minha impressão é eu gosto de comunicar ao outro estou num momento profissional estou aqui profissionalmente ou seja neste momento eu sou a liliane racon consórcios qual é a opinião da alfaiataria do romeu quanto a isso é que essa pergunta é excelente nesse momento que a gente está vivendo na marca a gente nunca teve tanta encomenda corporativa tanto pedido corporativo né como nos últimos seis meses olha que bacana que loucura olha que bacana inclusive o a hands o grupo hand on olha que isso é novidade pra mim tu não sabia não sabia que legal e assim o que que eu vejo tá a minha opinião eu acho o uniforme uma ferramenta espetacular pra comunicar efetivamente pra levantar uma bandeira exato esse é um ponto eu sou dessa eu represento esta empresa até porque nós temos aquela fala né eu visto a camisa isso eu acho eu acho extremamente importante né esse é o primeiro ponto o segundo ponto é a marca ela está sempre em visibilidade show eu levanto essa bandeira eu trabalho aqui eu faço isso aqui eu faço acontecer nesse negócio nessa companhia dois a minha marca ela está sendo disseminada visualmente tá andando por aí tá andando por aí na julho passa por aí isso eu como aí cidadão ou aquela marca tô vendo sempre aquela marca as pessoas o carro né fui no lugar x tava lá fulano os funcionários da empresa x tava ali então é muito bacana e nessa visão por exemplo a gente tem a capa do terno quando a gente vende um palipal que eu acho lindo né a gente dá a capa pro cliente só que a marca tem um lado que não tem a marca aí a gente põe sempre a marca pro lado tá aí a dica né pôr a marca do outro lado também né e nas nossas jaquetas desculpa aqui o microfone a gente põe a marca aqui aí a gente até brinca imagina você tá num avião com a jaqueta da Armifu ou uma camiseta a pessoa que tá atrás vai tá olhando a marca na nuca aqui né ah essa marca aqui a marca é essa então eu acho que a marca tem que estar sempre visível então o uniforme traz esse essa comunicação ajuda nisso só que o que é que eu vejo nos últimos anos eu percebo uma mudança de comportamento daquelas pessoas que estão usando o uniforme que elas agora elas estão se preocupando com o material a qualidade o design e assim é por isso que a Armifu entrou nessa nessa nesse mundo do corporativo resolver um problema problema da sociedade é e que as empresas né que tem uma visão bacana que tem uma visão à frente tem uma visão diferente à frente do seu tempo ou uma visão importante sobre o que é uma roupa elas agora estão preocupadas com a qualidade do produto que matéria-prima eles estão usando é confortável é confortável que design então assim vou dar um exemplo a nossa camisa camisa é um dos produtos que a gente mais vende top 3 maravilhoso até porque o Felipe tem algumas assim e sou eu que passo eu vou dizer que eu sou apaixonada pelas camisas Armifu porque assim e assim e pra fazer a camisa tem uma ciência só pra vocês entenderem vou falar eu vou falar um pouco sobre isso a camisa que a gente vende que a gente tem hoje uma das camisas que a gente tem hoje que é a que mais vende é uma camisa que a gente demorou 3 anos pra fazer esse design olha o tipo de estudo entende é pilota produto vai produto e volta testa e aumenta aqui tira aqui comprimento e pence e tórax e tal então esse produto foi estudado e aí vem uma empresa e fala assim Romel pessoal da Army eu não quero mais aquela camisa aquele uniforme que a gente comprava em volume mas ele não veste bem a KFL entende então a empresa tá preocupada com o bem-estar do teu funcionário do seu diretor do teu corpo de funcionários e ela quer propor pra essa pessoa o pessoal da área comercial diretores gerentes comerciais regionais um produto com design que ele vai que a comunicação desse cara numa convenção a forma como o cliente vai vir é diferente sim seja melhorada né entende então hoje ainda hoje eu tava falando com o pessoal do grupo de vocês sobre uma 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 camisa e e e as pessoas estão preocupadas com isso então eu acho o uniforme uma baita ferramenta de brand ok primeiro é uma baita ferramenta de eu levanto essa bandeira eu trabalho aqui eu represento esse negócio tem orgulho graças a deus e não atoa as marcas estão sempre no coração do lado esquerdo do peito né entende e a gente sabe né sim onde tem o coração é o amor pela marca pelo e agora essa é a preocupação toda com design com a matéria-prima e é muito bacana o uniforme é ah que show eu gosto muito já trabalhei em empresas nós trabalhamos em empresas que não tinham uniforme né então o colaborador tem sempre aquela situação de estar buscando eu preciso ir diferente eu fui ontem na época que éramos gerentes você gerente geral eu gerente de contas todo dia era um novo dia e tu tinha que te portar de maneira diferente então isso era um problema pra mim eu vou te dizer né minha opinião pessoal de encontrar maneiras de estar mais adequada no ambiente de trabalho mas daí já vinha aquela incógnita porque a a Joana a Joaninha a Mariazinha vinha cada um de uma forma de uma forma então se não estivesse usando o crachá tu não sabia quem era quem dentro de uma agência né então eu acho que ele é importante como identificação visual bom pá você faz isso eu acho super importante e a gente trabalha numa região industrial né polo industrial e na indústria tem por cultura também né usar os uniformes os uniformes né só que há muito tempo as pessoas não se preocupavam com o design com a forma com a ergonomia com a forma né imagina vamos lá vou dar um exemplo aqui nós somos uma indústria temos lá mil funcionários e a gente tem lá 20 gerentes comerciais aí a o funcionário A ele trabalha com um uniforme tradicional lá uma camisa jeans talvez um tecido diferente um tecido não tão confortável pode acontecer né com toda a tranquilidade pode acontecer mais folgadinho sem a preocupação com o design ele vai visitar um cliente lá no nordeste lá na minha região aí ele vai lá né com a calça meio sem essa preocupação com a roupa e aí vem a empresa o gerente B com uma camisa com baita mistura bem feita com baita matéria-prima um tecido top um design top uma calça bem alinhada um bordado que tu vê que é diferenciado um bordado diferenciado é diferente é outra pegada né é outra pegada vai em vez de bordado é um couro inscrito com o nome da marca nossa é uma pegada e falando nisso a gente ajuda a gente ajuda as empresas até coloca a marca aqui vamos fazer isso vamos fazer assado a gente começou a fazer isso porque vieram alguns pedidos né pra te ver como é curioso né eu tive semana passada ou a outra falando com uma colega minha de trabalho e ela me disse vale ele eu vejo que tuas camisas elas não amassam né nós estávamos falando dentro da empresa e comentando porque as minhas não tem condições eu não consigo lidar com a então é uma preocupação do colaborador se a gente tem um tecido de qualidade uma peça bem acabada enfim além dela ter uma durabilidade maior ela vai apresentar tua empresa de uma maneira melhor e o colaborador perde menos tempo tendo que ajustar ou deixar aquela peça adequada para a apresentação pessoal profissional né então isso é bem interessante e é planejamento total né e por exemplo esses pedidos de empresas para a gente fazer é que a gente não é empresa de uniforme sim já sabe que eu te pedi umas 500 vezes né várias pessoas pedem a gente não é uma marca a gente não faz uniforme a gente tem uma marca própria que a gente roupa né e talvez o nosso preço não seja adequado para uma empresa fazer um uniforme que é diferente exato é outra matéria-prima sim e a gente começou a fazer o primeiro pedido veio numa convenção a empresa tinha uma convenção e eram lá umas 20 pessoas 20 homens que iam numa convenção fora do Brasil e eles queriam se apresentar melhor olha e aí se apresenta melhor para gerar mais resultado para gerar mais relevância para a marca ele entendeu que o custo-benefício traria muito mais resultado do que aquele valor que ele estava vendo no início do pedido né dizendo não mas é outro produto não dá para comparar não tem como comparar o uniforme tradicional de um uniforme de alta costura isso aí posso chamar assim Romeu é é um uniforme desenvolvido com olhar consciência consciência exato com né metodologia do que há de melhor que acontece no mundo hoje nossa é impressionante e quando a gente reverte isso em resultado aí a gente mata conta né isso aí é que lindo queria também que tu contasse um pouquinho da tua experiência como bancário e como agora saindo um pouquinho da questão de moda como é que foi qual é a tua visão qual é a tua visão de consórcio tu que é detentor de uma carta e de mais uma enfim a gente vai levando elas né me conte não eu não posso eu não posso separar minha minha trajetória no mercado financeiro no banco com a a vestimenta não tem como porque eu fazia terno sob medida pra ir trabalhar olha tu tá brincando por isso que tu era estiloso não é brincadeira assim eu não continua sendo né eu vou eu vou falar essa essa brincadeira porque eu usava no banco a gente passou eu entrei no banco em 2007 eu acho e todo mundo usava paletó e gravata comprado padrão paletó calça e gravata todo mundo e eu eu nunca eu 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 trabalhava eu sempre trabalhei na área comercial mas nunca trabalhei trajado com costume assim né sim sim até porque nós entre colegas obviamente nós comentávamos o romeo é diferente é eu me preocupava com a então naquela época eu já me preocupava com o corte do paletó o corte da calça eu usava um lenço sempre usava um lenço ah sim lembro disso e eu era motivo de chacota muitas vezes os caras falavam ah o cara que tá com o lencinho sabe como é que é essa lá vem o cara do lencinho é então eu sempre procurava me posicionar de forma diferente dos demais era isso tá sem excessos mas eu usava um lencinho enfim era uma coisinha isso aí bem eu acho e hoje eu sinto falta do lenço se eu tiver com um blazer e não tiver um lenço no bolso parece que tá faltando alguma coisa é muito louco enfim aí linkando essa brincadeira da indústria que a gente trabalha da roupa com a minha profissão minha ex-profissão de bancário eu vendia com sócio mas eu não vendia muito viu Lili não não por quê eu não sei porquê cara eu acho que naquela época o banco cobrava outras coisas sim realmente nunca foi foi sempre um anexo né é foi sempre um anexo e aí depois a gente via né por exemplo a gente fazia vou dar um exemplo aqui a gente fazia mais na minha época mais CDC do que com sócio sim empréstimos né empréstimos pra quem tá em casa vendo isso até porque é um negócio do banco vender dinheiro isso isso aí só que o que que eu que eu via as pessoas sem um planejamento prévio pra fazer as coisas eu tocava uma agência tinha uma equipe e eu via que os os clientes de alguma forma mal orientados ou sem informação esse procurava uma uma alternativa de curto prazo uma alternativa mais cara isso eu posso falar que eu com propriedade com propriedade uma alternativa mais cara uma alternativa de curto prazo porque não é um exemplo ah vou pegar um CP eu faço agora vou fazer vou fazer um CDC pra um carro ou uma casa ah eu quero meu carro da concessionária XYZ mas eu quero ele agora e ele quer isso aí então eu vi eu a gente passou nessa minha jornada lá no banco eu vi as pessoas sem planejamento fazia pro curto prazo mas e acho que tá aí o erro né tá aí o erro porque a carta de crédito do consórcio é um produto que ele tem um custo financeiro bem melhor do que o CDC você pode fazer seu planejamento num tempo que você acha adequado adequado pra sua vida sim pro seu orçamento organização financeira e cara tanto é que eu não sei se aí eu vou falar na última convidada que veio aqui se ela falou o meu sogro cara ele faz consórcio a vida inteira sim o homem planejado é legal né a vida inteira ele paga lá sua cartinha pro carro lá ele é sorteado ele troca o carro daqui a dois anos de novo e tá sempre ali e vida que segue e é uma coisa que assim e ele continua tendo a vida dele né sai férias total quando chega a contemplação troca de veículo e vai andando vai de boa então tá muito numa cultura né é cultural exatamente então assim o pessoal que tá em casa e que busca se planejar e manter uma vida organizada porque dá pra trocar de roupa dá pra estar estiloso bonito elegante dá pra trocar de carro mas pra tudo na vida nós precisamos de planejamento planejamento significa disciplina é todo o mês é toda a vez que precisar fazer mesmo que sem vontade mesmo que não que estando muito apertado mas eu vou cumprir com aquilo a gente até pode falhar é como ir pra academia a gente pode falhar um dia e que tá tudo bem é natural do ser humano mas a gente precisa mais ir do que não ir pra gente fazer a gente precisa mais andar bem vestido e bem arrumado pra causar uma boa impressão e ter um objetivo à frente do que não estar sem dúvida a gente precisa muito mais manter a recorrência mensal de economizar e o consórcio te ajuda nisso porque o boleto chega e tu sabe que aquilo é uma poupança que tu tá colocando tu deposita entra na tua poupança com outro nome que é um consórcio que tem uma taxa de administração que tem um fundo de reserva que volta pra você no fim do plano parte dele quando o grupo for saudável isso volta pra ti então é simplesmente uma empresa que administra o valor que entra pra você e se você for contemplado na metade do plano por exemplo e você ainda não decidiu o que tu quer tu ainda não decidiu o que tu quer comprar ele fica aplicado no banco random tu recebe renda fixa sobre o valor e eu acho isso fantástico porque pá mas e daí se eu for contemplado e eu não quiser naquela hora trocar de carro o dinheiro vai ficar parado nada ele tá aplicado no banco random numa renda fixa como se fosse em qualquer outra instituição então e ainda à medida que aí seis meses depois eu vou adquirir o bem em uso exatamente quando tu achar a peça ideal a casa o apartamento o carro enfim tu vai lá e tu requer a tua carta que ela é de direito teu e aí a gente vai te dar um extrato totalmente detalhado olha você foi contemplado de a tal de tal a tal rendeu tanto olha que legal é muito bacana e assim fora que a gente faz uma consultoria assim como a empresa de vocês faz a consultoria de medidas de tirar o tamanho que cada um tem um tamanho né Romeu dificilmente a gente acha uma pessoa que não precisa de ajustes na peça 90% das peças saem com ajuste olha ali e se tu não dá assessoria nesse momento sai aquele padrão e sai o mesmo de sempre né então a consultoria financeira também é importante pra isso pra gente fazer aquele ajuste tem gente que quer a casa pra amanhã e aí não tem recurso então eu vou dizer olha meu amigo teu negócio é financiamento ah não eu tenho planejamento eu quero comprar minha casa daqui 3 anos e eu estou economizando pra isso e a gente vai dar um lance e a gente vai fazer nós vamos montar uma estratégia cada família tem a sua estrutura financeira cada família tem a sua despesa e a sua entrada de recursos então é específico tem que haver uma consultoria não adianta a gente chegar numa instituição dizer eu quero um consórcio de 400 mil ei ei calma calma nós temos que ver qual é o prazo que você vai entrar nesse grupo qual é o grupo que você vai entrar tem lance pra dar é toda uma análise e um estudo feito pessoal é consultoria né então o pessoal aqui da RACOM eu te garanto que sou especialista depois de 15 anos de banco mas vendeu muito consórcio também mas vendi adorava não eu diferente de você eu adorava consórcio eu vou te contar aqui uma vez eu gostava também só que o era como eu falava o imediatismo né e essa falta de planejamento do próprio cliente é natural comprar o carro claro eu vou te contar aqui uma vez na instituição meu pai ainda tem tá olha só teve uma campanha eu era ainda assistente comercial nem sei se esse cargo ainda existe no banco e teve uma campanha de consórcios o que que ganhava uma mateira uma térmica e uma cuia e uma bomba com o logo da instituição né eu não posso entrar no não vou não vou divulgar aqui a instituição porque não não vem ao caso mas meu pai ainda tem a cuia já não temos mais a bomba ainda temos a mateira continua com meu pai e a térmica também mas assim eu fui campeã eu disse esse negócio é meu e eu fui com tanto sangue nos olhos eu disse assim eu vou fazer por quê? porque eu tinha adquirido a minha casa com consórcio e eu vi que dava certo e aí quando tu vê que dá certo eu digo quem experimenta uma vez a carta de consórcio nunca mais faz outro tipo de operação é por isso que meu sogro só faz isso tu viu? bem caro ele só faz isso porque ele é apaixonado ele sabe é cliente da RACOM há anos é? tu vê? acho que tem uns 20 anos que ele é cliente sim não e é fantástico isso porque a pessoa entendeu o benefício e são aquelas aqueles pagamentos mensais que não machucam isso é o que eu falei tem que lançar uma carta de consórcio tá aí a dica fala aqui pra câmera direto pros diretores uma cartinha de consórcio ticket sei lá uns 10 mil 15 mil imagina seria importante trocar o roupeiro eu acho na minha opinião assim feminina eu já levantaria esse target a gente faz na Army Army fui carta de consórcio vai lá faz lá uns 5 mil por ano por exemplo vamos lançar polêmica posso? eu disse que eu ia lançar polêmica aqui e Romeu é é um menino bastante brincalhão e estou aqui para provar isto Romeu quando é que sai a Army FEM é isso é um projeto é um projeto que tá aqui eu gaguejei porque cara as esposas dos nossos clientes elas pedem e a gente tem um percentual de clientes feminino muito grande porque a esposa vai lá a namorada a tia a mãe compra presente para o seu parente para o seu namorado para o seu marido para o seu irmão para o seu primo para o seu então nós temos muitas clientes mulheres né e elas toda vez que entram na loja vocês poderiam ter esse blazerzinho feminino a camisaria e tal e aí a gente nós somos uma marca totalmente masculina né uma marca masculina e que hoje na nossa operação a gente não consegue atender os dois públicos por uma questão de espaço e de estratégia também né então a gente colocou esse projetinho na gaveta um dia vai sair certo com certeza vai sair tem demanda tem eu acho que vocês solucionariam um problema um problema da nossa sociedade caxiense aqui enfim e depois poderia expandir isso mas inicialmente aqui nós temos muitas executivas né é uma cidade de executivas né e a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul né tem muito potencial tem muito muito potencial e as mulheres vocês nos trazem esse feedback que na alfaiataria feminina é mais difícil de achar exatamente né então mas o projetinho tá guardado aí no nosso coração na hora certa que lindo ele pode sair ele vai sair a gente fez e de vez em quando a gente faz também camisas sob medida pra mulheres né com menos volume tu vai ver que amanhã de manhã vai ter fila na ARMY mas a gente faz é só entrar em contato com a gente que a gente vai lá e faz ah falando nisso qual é o instagram da ARMY arroba a r m f u r ar 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 m f u r estará aqui na descrição do vídeo né bem lindo ahm Romeu propôs um desafio lá no início da gravação e eu disse que eu ia botar ele numa saia justa e a dancinha não não tem hoje não pode a gente tá falando de consórcio planejamento dancinha não tem planejamento a dancinha a dancinha tem planejamento vamos deixar pro próximo episódio claro com toda certeza a gente vai fazer aqui as mais mais do tiktok as mais mais do tiktok até porque tu tem uma filha tiktoker é eu tenho duas meninas uma é mais tiktoker a tt a tt né porque é uma formidável a agoria é impressionante até porque teve um vídeo de vocês que viralizou né tem alguns ela tem alguns vídeos dela que dá umas umas polêmicas né 11 mil 12 mil visualizações olha que loucura não isso é lindo até porque ela tem todo o trejeito né o teu trejeito baiano e eu acho que é isso que cativa né o pessoal aqui do sul porque nós somos um pouco mais duros frios por causa do ambiente enfim né eu não acho eu acho o gaúcho um povo formidável bom até porque tu é casado com uma gaúcha se não fosse imagina né agora tu já sairia e tu ia levar um esporro em casa é as pessoas falavam pra mim quando eu vim transferido ah o gaúcho é um povo eu acho tudo diferente cara show é muito mais do que a gente ver as coisas do que o outro né então cara eu acho o gaúcho formidável festeiro um povo que gosta de família de reunir a família é um povo muito trabalhador é um povo eu acho que um povo mais disciplinado talvez é um povo aguerrido mas eu não acho o povo duro não eu acho um povo espetacular ai que lindo que lindo eu sou suspeita né eu a gente vive aqui mora aqui né mas eu acho que vocês são muito mais alegres coloridos né até porque lá é terra de sol o ano inteiro enfim e tua família toda tá lá tá aqui todo mundo eu sou o único filho que saiu foi embora da salvador e vim morar em outro lugar olha só todo mundo lá todo mundo isso é coragem né coragem isso é coragem olha só que bonito muito bem qual que é o teu instagram pessoal pro pessoal de casa te seguir arroba romeu menezes é r o m e l romeu menezes com z e s no final arroba romeu menezes muito bem vamos dar uma dica pro pessoal lá em casa ou uma mensagem ou uma dica referente a moda eu gostaria de passar pra eles porque eu acho que essa frase ela tem um impacto muito grande a pessoa pensa e repensa sobre ela vamos lá é um pensamento meu nosso né a gente tem esse pensamento na arme e é bem forte isso primeiro que a melhor roupa é a que melhor veste qual é a melhor roupa as pessoas perguntam qual é a melhor roupa cara a melhor roupa é a que melhor veste show ok e a gente não tá falando aqui sobre marcas a gente tá falando sobre matéria-prima caimento aquilo que se adapta a tua silhueta a seu corpo e aquilo que tu que você quer comunicar então a melhor roupa é aquela que a melhor veste pode ser na Armifur pode ser na Renner na Zara na Louis Vuitton na Hermenegia do Zenha pode ser em qualquer lugar mas ela tem que vestir bem tem que vestir bem ok então não é sobre marcas é sobre como veste outra coisa que vamos é uma dica uma dica que eu acho bem bacana que aí eu dou lá pra pra alguns clientes pra pra turma quer ficar equilibrado o homem sobretudo quer ficar equilibrado você tá usando uma peça clara embaixo tá uma calça clara uma calça cinza uma calça off-white uma calça branca uma calça beige usa uma peça neutra em cima uma peça escura em cima né e vice-versa sobretudo com blazer as pessoas tem dúvida como eu uso um blazer e tal então vamos lá é muito elegante usar um por exemplo calça cinza blazer marinho e uma camisa branca que você não erra nunca eu tô imaginando que seria um homem muito elegante muito elegante outro exemplo se ele tá com a calça marinho tá com a calça de sarja marinho eu posso usar um blazer que cor? várias cores um blazer grafite um blazer cinza um blazer um azul do outro tom claro então tá com a calça marinho quer usar um blazer azul claro vai ficar top tá calça marinho blazer cinza vai ficar top então dica peça escura embaixo clara em cima clara uma peça clara em cima escura embaixo dizem que o azul marinho é o preto é a gente for só dizer que o azul marinho é a cor do homem tá mas é chique né chique chiquérrimo elegante seriedade autoridade serenidade ela transmite muita coisa bacana o azul marinho o azul marinho combina com tudo olha que lindo faz qualquer composição com o marinho né e a gente fala que o marinho é a cor do homem então é normal eu tô chegar em casa e ter três calças azul marinho acontece cada um de modelo mas é não vai enjoar nunca então essa é uma dica tá outra dica a Arme é uma marca a Arme Full é uma marca que ela a gente tá nesse fala-se muito do quiet luxury né opa 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 vamos traduzir isso porque até eu embaralhei é no último ano talvez no ano passado começaram a falar aí do quiet luxury do luxo silencioso né o que que é isso turma tô achando que eu tô falando no instagram da Arme é isso aí e aí turma o quiet luxury é esse conceito de luxo silencioso são de marcas as top brand do mundo tá marcas especialmente da alfaiataria né mais luxuosa luxuoso luxo total excelente matéria-prima fabricação impecável com pouca informação na roupa então eu vamos lá vou dar um exemplo tá tem as a Louis Vuitton Gucci Dolce & Gabbana tá são marcas de luxo extremo luxo são caracterizadas por estampas informações patchwork logos é sempre bastante gritante né muita informação na roupa ok essas marcas elas trabalham muito forte com a questão do streetwear desse lifestyle que é o que mais vende hoje no mundo tá que é a cultura do hip hop a cultura negra a cultura do rap a cultura do gueto de nova york da europa de londres então essas marcas Louis Vuitton Gucci Dolce & Gabbana muita informação monogramas cores ok nada de errado não é à toa que estão aí há séculos né e o quiet luxury são as marcas de alfaiataria que são silenciosas a roupa com baita tecido um baita caimento e com a marca bem pequenininha é uma coisinha é um detalhe né aí a gente encontra a Brunello Cuccinelli a Bottega Veneta a gente encontra Pini Parma e entre outras marcas londrinas que eu vou falar aqui mas vocês não vão conhecer Anderson Chepard Gives e Hawks várias outras marcas que fazem isso há muito tempo né e coincidência ou não a Arme trabalha nessa linha lá tem essa pegada há muito tempo e a gente não usava esse conceito a gente é uma nós somos uma marca que trabalha bem forte no caimento tecido e sem muita informação eu tô com essa jaqueta de suede uma parquinha não tem muita informação onde que a gente encontra se ela tem um detalhezinho aqui então ela não tem se fosse da Louis Vuitton da Gucci e Dolce Gabbana ia estar de não cheio de monograma enorme que não tem nada de errado não, não, não eu acho que são estilos são estilos e eu vou falar uma curiosidade pra vocês que na indústria que a gente trabalha antigamente quem ditava o que as pessoas iam vestir era a nobreza ok? ok quem ditava o que a plebe ia vestir era a realeza ok? ok era o dono do poder era quem tinha um poder aquisitivo isso na década de 20, 30 a moda era assim a gente queria usar o que o rei usava eles usavam veludo se eles tivessem acesso ao veludo nossa hoje né na atualidade quem dita o que a indústria faz e o que a gente usa é a é a é o gueto olha que demais é muito louco antigamente era o topo da pirâmide que ditava hoje quem dita inverteu é a cultura de rua é o que as pessoas fazem a sociedade é esse estilo de vida esses comportamentos que ditam o que a Louis Vuitton vai fazer o que a a Dolce & Gabbana vai fazer o que a Gucci vai fazer né então você vê muito fortemente nessas top brand né a cultura de rua envolvida nas peças né o que carrega aquela o basquete por exemplo toda a cultura a negra a música né especialmente o que acontece no hip hop no reggaeton então essa que a galera da do gueto faz é o que as marcas estão fazendo né então hoje é assim é bonito né é bonito é bem bacana apesar de gostar dos pequenos detalhes mas pra dar um diferencial no look pra dar aquele tchan é bonito é bacana tanto é que o streetwear hoje no mundo é a é o segmento que mais vende no mundo é olha eu não sabia sem dúvida é alguma poxa é a roupa de rua de rua sim que é aquilo que se vê toda hora e tal tem marcas que fazendo muito bem feito estourando e tal muito legal só que a diferença é que essas grandes marcas também trabalham um pouco dessa linha da alfaiataria né a Vult trabalha com a linha mas eles podem né a Arme ela quer seguir essa linha né a Arme é a linha da Arme é a alfaiataria a veia clássica eterno não tem moda mais uma vez a gente fala a gente não trabalha na indústria da moda porque a alfaiataria não tem moda a gente trabalha na indústria do bem-estar da autoestima do entretenimento com a roupa com baita caimento com a baita matéria-prima e que vista bem a cada silhueta que lindo entendeu chega a ser bonito de ouvir né gente o pessoal aí de casa é lindo né pra cada silhueta esse é um termo muito bonito que normalmente é feminino né isso aí mas o homem tem também tem também e não se explorava isso né sem dúvida sem dúvida legal muito bem Romeu chegamos aqui a 57 minutos já demos a nossa frase demos a nossa frase e a gente já deu mais uma palhinha aqui porque se a gente fosse falar se nós continuássemos falando teríamos assunto pra mais um outro tanto né deixa mais 50 minutos aí deixa aí então tá dica vamos se planejar vamos nos vestirmos adequadamente com aquilo que sentirmos bem isso aí a melhor roupa é a que melhor veste não é sobre marca não é sobre marca a melhor roupa é a que melhor veste isso aí e agora se foi mais um episódio do consórcio descomplicado com Romeu Menezes muito obrigado pela participação obrigado uma honra assim ó contem com a gente o que precisar estamos estamos à disposição assim muito muito bacana o bate-papo e estamos aí né foi legal foi muito bom foi massa muito obrigada gente até o próximo episódio um abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí